Oi, gente! Eu vou mostrar pra vocês uma ideia com garrafa pet. É uma ideia muito legal, tá bom? Aqui eu já comecei a cortar, tá bom? Ó, já tirei a parte de cima, né? A parte de cima da garrafa pet. E aqui nós vamos cortar uma tira atrás, que vai ser o rabo. E na frente nós vamos cortar e vamos fazer a cabeça, tá? Aqui, gente, ó, já vou mostrar pra vocês que tá a cabeça do nosso animal escolhido, que é o tricerátopo, né? Nosso dinossauro. Então, ele até tá aqui do lado, né? Aqui está o rabo, tá? E aqui está a cabeça. Eu já cortei a cabeça, né? Nós vamos dobrar a cabeça. É bem fácil de cortar, gente, tá? E agora nós vamos começar a pintar os meus gurizinhos que vão pintar. E a ideia, como é usar materiais recicláveis, né? A gente tá usando alguns esmaltes que eu tenho em casa que estão velhos ou secos, né? Então, aqui, né? Eles estão pintando, né? Com as cores de preferência deles. E vamos ver como é que vai ficar. Olha, gente, já tá saindo ali o olhinho e a boca do dinossauro. Então, você que caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações pra estar recebendo todas as novidades que a gente vai trazer bastante dicas legais, bastante coisas legais e bem variadas e principalmente pra criançada, tá bom? E aí, gente? O que que vocês acharam? Olha a cabeça desse dinossauro. Que linda que ficou, gente. Olhem só, olhem só que coisa mais linda que eles fizeram. Uma simples garrafa pet. Olha os detalhes, gente. Os detalhes. Olhem só os pezinhos lá embaixo. Olhem só os pezinhos. Eu tô apaixonada por esse dinossauro. Eu estou apaixonada. Olha só os detalhes. E, né? Se você não sabe ainda ou não descobriu pra que que ele é, tá? Já vou mostrar pra vocês pra que que a gente vai utilizar ele, tá? Mas eu amei. E olha ali a carinha dele, ó. Vê se não tá igual. Tá muito igual, tá muito igual. Meus grisinhos que fizeram, olha só. Vê se não tá igual. Tá idêntico. Tá muito igual. Muito parecido. Eu amei. E vocês escrevam aí no comentário o que que vocês acharam que a gente vai fazer outros modelos pra vocês verem. E pra que que nós vamos utilizar, né? Nós vamos utilizar pra estudar, né? E vamos colocar... Ele vai ser um porta-trecos. E vamos colocar os materiais dos meninos aqui, né? Canetinha, hidrocor, régua, tesoura, pra eles usarem como porta-trecos, né? E usem a criatividade de vocês. Aqui eu vou mostrar pra vocês o outro modelinho que a gente já fez. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse vídeo que a gente confeccionou esse outro dinossauro, que é o pescoçudo. Tá bom? Então, gente, este é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações pra tá recebendo todas as nossas dicas, ideias e historinhas e muito mais. Venha fazer parte da nossa família. Venha para o nosso canal. Tá bom? Então, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri